Olá, no vídeo passado eu falei sobre visualizações monetizadas no YouTube e a renda total do canal com as visualizações monetizadas. Agora eu vou mostrar como você calcular o CPM do seu canal, tá bom? Então eu vou utilizar o seguinte exemplo. Primeiro eu vou mostrar aqui, vou voltar aqui no YouTube, para você encontrar quais foram as visualizações monetizadas e a renda total do seu canal, você vai entrar aqui em Analytics e você vai em Taxas de Anúncios aqui, você vai clicar, aqui você vai alterar para todo o período, tá? Aqui ó, se o seu não tiver, você vai alterar e aqui você pode alterar para dólar ou para real também. Eu vou deixar em real, se você quiser ver em dólar, você vai clicar aqui ó, nessa roda que aparece aqui ó, nessa rodinha de configurações, ó, configurações padrão e aqui você vai, moeda, aqui o meu está real brasileiro, você vai alterar e você altera aqui para dólar, de acordo com a sua preferência. Depois você vai clicar em salvar, mas eu vou deixar no valor em real. Aqui vai aparecer a receita total, a receita bruta com anúncios, é esse valor aqui ó, que você vai colocar exatamente aqui ó, receita com anúncios. Eu estou utilizando esse exemplo ó, R$4.590,00, a renda bruta total do canal. E aqui você vai encontrar as reproduções monetizadas, que foram as reproduções que tiveram anúncios no seu vídeo, que realmente deram renda para o seu canal. Então é essas visualizações aqui ó, que você vai pegar. Aí eu coloquei aqui ó, peguei um exemplo, coloquei visualizações monetizadas, R$387.560,00. E esse aqui é o coeficiente, eu não sei se o nome é isso, mas é esse valor aqui que nós vamos precisar para depois multiplicar. Então, e aqui nós vamos calcular o CPM do canal. Para isso eu estou aqui no Excel, para poder começar uma fórmula no Excel, claro, eu tenho que apertar o sinal de igual. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro a receita bruta do canal, que é essa aqui ó, R$4.590,00. Eu vou clicar ó, basta eu clicar nessa célula, pronto. Vamos dividir pelas visualizações monetizadas. Então eu vou colocar a barra. Aqui é as visualizações monetizadas, R$387.560,00. Vamos clicar. Ou seja, você vai pegar a receita bruta do seu canal e vai dividir pelas visualizações monetizadas. E depois você vai multiplicar por mil. No Excel, a multiplicação é com um asterisco. E eu vou clicar aqui em mil. Agora basta eu apertar enter. E aqui eu já vou ter o CPM do canal. Veja aqui ó. O CPM de um canal que rendeu R$4.590,00 a receita bruta, com R$387.560,00 visualizações monetizadas. O CPM é de R$11,84,00 aproximadamente. Ou seja, a cada mil visualizações com anúncios, visualizações monetizadas. Ok? Não são as visualizações normais não. A cada mil visualizações monetizadas, R$11,84. Isso não quer dizer que a cada mil visualizações monetizadas, você ganha R$11,84,00 não. Por quê? Porque tem os 45% do YouTube. Então isso aqui tudo é a renda bruta. Esse CPM aqui é o valor bruto que vai ser jogado para a receita com anúncios. Ok? Então R$11,84,00 para cada mil visualizações monetizadas. Desses R$11,84,00, 45% pertence ao Google. 55% será seu. Eu vou apertar sinal de igual aqui. E vamos pegar esse valor e vou multiplicar por 55%. Ou seja, agora fazendo um cálculo real, olha aqui. A cada mil visualizações monetizadas para esse caso, para esse caso aqui desse exemplo desse canal, são R$6,51,00 aproximadamente que o canal rende. Veja só. Porque aqui eu já descontei os 45% que pertence ao Google. Ok? Então, qualquer dúvida eu quero que você deixe aí nos comentários que eu respondo a todos. Tá bom? Espero que você tenha compreendido. Então basta você pegar a receita bruta do seu canal, dividir pelas visualizações monetizadas e multiplicar por mil, que você vai achar o CPM bruto do seu canal. E aqui basta você pegar o CPM e você multiplica por 55%, que é o valor que você tem direito. E aqui você vai encontrar quanto que você ganha por mil visualizações monetizadas aqui no YouTube. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder com toda certeza. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo.